Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui gravar um vídeo mostrando as minhas últimas comprinhas online, isso mesmo, online. Por isso estou aqui com o meu notebook pra mostrar de pertinho cada loja, dar dicas de lojas que eu gosto na internet. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo aqui do canal. E bora lá começar esse vídeo que eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. O primeiro site que eu vou começar mostrando pra vocês é o da Maquiadoro, é um site de maquiagem que vende produtos de maquiagem que eu amo. E eu sempre encontro os produtos que eu quero por aqui, quando eu tô com preguiça de na 25, por exemplo, eu gosto de comprar aqui porque eles entregam rápido e o frete, ó, maravilhoso. Aqui na página deles eu gosto também do design, eu acho bem bonito, bem chamativo, fica umas coisas bem assim que tá em alta na primeira página. Olha que lindo, eu acho muito lindo essa parte aqui do site também. E aí também tem aqui algumas marcas, ó, que lindo esse estojo aqui de pincéis da Macrylan. Mais pra cima ficam os meus dados, então eu vou mostrar só essa parte aqui. Esses foram alguns produtinhos que eu comprei por último, de uma vez só, né. Essa cola de cílios que eu venho falando pra vocês, que eu tô preferindo muito mais ela do que a da Macrylan. Essa aqui eu não me deixo na mão, então os cílios não descolam com facilidade, ela não me dá alergia, eu tenho mais facilidade de colar os cílios postiços, então eu tô amando essa cola. Peguei esse pincel aqui do Fiber, da Ruby Rose, é o F88, ele é maravilhoso pra aplicar base se você não quer aplicar com a esponjinha. Ele é bem durinho, adorei ele. E aí eu comprei esse triozinho aqui, que é o Bronze Iluminador e Blush, da Ruby Rose, maravilhoso pra levar na necessaire, super bem pigmentado. Já mostrei ele num tutorial, se eu não me engano, se eu não mostrei ainda, eu vou mostrar aqui no canal. Pincel de esfumar aqui nunca é demais, gente, então eu comprei mais um aqui que eu tava precisando de mais pincel de esfumar. Essa caneta delineadora que ganhou o meu coração, ela é a prova d'água, mas ela sai, apesar dela ser prova d'água, ela sai com facilidade quando eu preciso, tá. Então, tipo, com lenço demaquilante da Ruby Rose, eu já consigo tirar ela. Comprei o lip tint da Bruna Tavares, confesso pra você que eu comprei o gloss pensando que o lip tint não era com gloss. E aí eu ia comprar o gloss pra usar com lip tint. E aí eu descobri que o lip tint já vem com gloss. E aí eu fiquei, tipo, que belezinha, né? E aí eu acabei ficando com gloss, então eu passo em cima de outros batons que eu tenho aqui, então tá tudo certo. Outra coisa que eu comprei foi esse glitter da Max Love. Esse glitter eu usei numa maquiagem que eu fiz aqui no canal, vou deixar linkado aqui, que eu precisava desse glitter mais café marrom. E eu amo os glitters da Max Love. Eu acho super baratinho e mega pigmentado, sabe? Adoro. E eu não preciso nem falar, né? Que os próximos produtos que eu comprei foi no site da Biang. Eu estou apaixonada por essa marca. E eles vendem a água micelar e o booster, que funciona como um primer. Confio no que eu estou falando, a água micelar deles é sensacional. Eu confesso que o primer eu achei ok, ele é bom sim, mas tem primes bons também. Mas a água micelar que funciona como tônico, maravilhosa, se você puder comprar. Aí eu comprei, acabei comprando um kit, porque saía mais barato. Peguei um desconto lá e mais um cupom de desconto, então ficou um combo bem legal. E aí eu peguei um estúdio que é o primer matte, o glow, que é o primer mais glow, né? Que dá um brilho na pele. E a água micelar. Próxima loja aqui, eu sou apaixonada, mas eu dou uma segurada, porque eu sei que são coisas que às vezes estão caras. Tem coisas baratas, que valem a pena, mas geralmente são coisas de designers, então é um pouco mais caro. Que é coisinhas da loja da West Wing. Gente, sou apaixonada por essa loja. Cada dia tem uma loja diferente aqui vendendo. E na loja física deles tem algumas coisas que eles deixam meio que padrão na loja. Então além dessa loja aqui online, tem a loja física, só que o que tá aqui vocês não vão encontrar na loja física, entendeu? E tem umas coisas que são, tipo, muito caras, que você vai comprar por aí, que você tem vontade de ter. E aqui você vai pagar mais barato, como por exemplo, vamos ver aqui. Nos mais vendidos, os que as pessoas mais acessam, por exemplo, sempre tem um produto mais caro, tipo esse sofá de couro aqui. Com certeza você pagaria esse valor em outro lugar, e aqui você pagaria mais barato. E recentemente aí eu comprei esse tapete pra nossa casinha, pra deixar no hall de entrada, assim. Tá escrito home, ele é preto e bege, lindo, já chegou aqui em casa, ele tem todo esse detalhe que eu amei. E assim, paguei seu valor nele. Confesso que talvez eu encontrasse outros tapetes com um valor mais acessível, claro, óbvio. Mas, gente, eu bati o olho e eu amei. Então o site da Westing é isso, às vezes você acha uma coisa mais personalizada, que você não vai encontrar em outro lugar, então você paga por aquilo. E por último, eu comprei um planner aqui na Imaginarium, e eu tô apaixonada por ele. E de quebra, tava tendo essa promoção aqui da boia. A cada 120 reais em compras, você levava uma boia por 30 reais. E, gente, a gente sabe que boia não é barato. O que que eu fiz? Eu tive que levar a boia também. Aí eu comprei o planner e a boia. Ficou muito feliz. Lançamentos e os mais vendidos. Que, olha quem tá aqui! Planner, que eu comprei. Não estou conseguindo acessar minha conta, então eu vou mostrar daqui pra vocês. E aí, olha, ele vem com essa capinha, mas você pode trocar por outras, que tá aqui, ó, ilustrando. Cada mês tem uma capa, olha que lindo, julho, janeiro. E eu achei que o preço foi justo, porque eu já vi planners bem caros. Na época, quando lançaram essa moda do planner, era muito caro. Lembra, gente? Eu não comprei. Aí eu achei bem justo o valor por tudo que ele oferece, pelas páginas. E é isso, maravilhosas! Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim. Deu mostrando o que eu comprei online durante os últimos meses. Um beijo e até o próximo vídeo.